Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pode ir, baby, pode sim, como é que a gente faz? Eu acho que é o seguinte, a gente, é, isso que eu ia falar, a gente começa com um zerinho ou um, e aí quem, quem sai primeiro, escolhe primeiro, aí quem sai segundo, escolhe segundo, tá? Vamos lá, zerinho ou um, você que jogou no papel, você que sentiu a dor? É, porque eu sou ruim. Vamos lá, gente, o Cael, como é que faz com ele? Não, a gente, a que sobrado tá com ele, ele que escolhe no final. Gadiel, essa vai ser a nossa primeira guerra de novo. Ele é o melhor? É o meu tio, ele escolhe a dele depois. Ele joga zerinho ou um também, só fala pra ele botar zerinho ou um na mão. Tá, então tá, baby, você vai fazer assim, quando a gente fala zerinho ou um, aí ou você vai deixar a mão fechada, ou você vai fazer um, tá? Não, ou fechada ou um. Eu quero fechada. Tá, ou fechada ou aberta. Se abrir é um. Fechada ou aberta. Ó, zerinho ou um. Não, é aqui. É, tio. Vamos lá. Zerinho ou um. Ele ficou com a mão aberta. É, ninguém saiu. Zerinho ou um. Ninguém saiu. Zerinho ou um. A Lulu é a primeira a escolher. O que você escolhe, Lulu? Tá, eu escolho essa daqui. Não, só essa? É, só uma. Então tá. Vamos lá. Posso escolher o ó? Pode, pode escolher o ó. Ó, uma dica é a seguinte. Nem pela beleza, mas quanto maior, mais seguro. Eu quero o... Eu vou ver se ele vai ficar muito grande de mim. Não, esse é o meu. Esse é o meu. Vai logo. Esse é o meu. Esse é o meu. Isso, me dá o meu. Me dá o meu. Pode ir. Você quer esse aqui? Eu quero. Zerinho ou um. Tá, zerinho ou um. Agora é o Lucas. Agora é o Lucas. Ah, juro. Vai lá. Eu e o Gabriel. Pá. Impa. Vão assim, já. Ai, eu atirei. Eu errei. Mas não vai fazer muita diferença não, cara, que agora eu acho que é quase tudo igual. Agora sim. Eu vou com essa... Não, acho que eu vou com essa aqui. Deixa eu pegar ali pra mim. Essa aqui. Tem uma igual ainda. Agora é ó. Qual a máscara que você quer, Lula? Eu quero... Não precisa não, só se quiser. Não, mas eu quero ver se vai ficar bom com o óculos. Tá. Não, pra mim se eu ficar demais, o óculos vai cair. Esse, você vai querer esse óculos, Bebe? Esse é bem legal. Esse cabe aí. Cabe, olha. Olha que lindo. Deixa eu ver se a câmera tá pegando. Ele tá um galã. Galã, tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. É. Ah, não tava pegando a gente aqui. A gente tava de inferior. Ó. Aqui com a... A câmera. A câmera. Não gravou a gente escolhendo? Não, não gravou, mas não pegou eu e o Caelzinho aqui do lado. Inarei. Vai lá. Eu escolhi essa arma. Eu escolho. Não, eu escolho. Tá, qual arma você quer, meu amor? Não, isso. Ok. Mas olha só. Essa arma só tira três tiros. Pega mais uma pra você. Aquela ali que tira dois. Como? É. Não, não, não. Agora, então, olha só. Eu vou te ajudar a carregar. Essa aqui que tira dois e mais a de três. A grande e a pequena do Cael. E a minha é essa aqui. Tá? A minha é essa aqui. Tá. Gente, regras do jogo. Eu acho que seria melhor, como tem mais gente, Cinco tiros pra morrer. É. Mais honestidade. Entendeu? Tipo, acertei você. Ela falou, Gabriel, um tiro. Aí você tem que gravar que você levou um. Aí você já tiver levado outro. Fala, já levei dois. E não pode carregar bala. Só pode carregar bala. Isso. Aqui, beleza. Agora, quais são os times, gente? Eu. Eu. Mas aí, mas aí ninguém ganha. Se não tem uma... E eu tenho que ajudar o Cael. Eu vou pegar do ar. É. É. Vocês querem experimentar assim? Eu vou pegar do ar. Eu sou muito ruim. O último a sobreviver ganha. Então, isso aí. Eu vou pegar do ar. Bom, mas olha só. Eu vou tomar conta do meu PQ Russo. Eu vou. Ele tem que levar seis tiros pra morrer. Não. E eu também. Eu tiro a mais que eu vou botar. Não. Não quero. Não quero. Eu quero ser o pegador. Tira a mais seis tiros. Ué, eu vou estar como no passo dele, gente. Eu vou estar na velocidade do Cael. Eu quero um. Foi um tiro a mais só. Dede. 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 Isso é mais um segundo. Dede. Pum, pum. Não. Eu quero ser o pegador. Tá, baby. Você é o pegador. Gente, aqui, Gabriel. É, a gente vai ficar só externo. Só que dentro da casa a gente pode entrar. Tipo, de lá e dar a volta aqui. Ou entrar por aqui e dar a volta pra lá. Só não pode entrar mais pra parte interna da casa. Tipo, lá em cima ou lá depois da sala, tá? Então... Ah, então vamos fazer com a casa inteira? Boa, boa. Porque eu não tinha pensado que não é time. Vamos fazer uma fora? Vamos fazer uma fora? Então tá. Vamos lá. Gente, ó. Honestidade. Senão não tem graça o jogo, tá? Ah, e onde vão ficar as balas aí? Eu tenho uma ideia do seguinte. Cada um pega mais três ou quatro balas. Quatro balas cada um, tá? No bolso, na mão, onde quiser. E aí, se precisar de mais, vai ter que ser aqui. Vai ser uma armadilha já. A pessoa vai vir aqui e vai levar tiro. A gente pode ir lá fora? Pode. Eu vou pegar mais as quatro do Caelzinho aqui, ó. Eita, pega aí. Vou ter que segurar a minha. É, tô segurando, meu amor. Vamos começar. Pegou aí, Luquinha? Pegou, galera? Então vamos lá, gente. Valendo. Segura aí, meu amor. Tô segurando, meu amor. Tá engastilhadinho. É, é. Vamos contar até vinte, que eu tô com o Cael que me atrasa um pouquinho. É, eu vou ser o pegador. Então eu vou ser o pegador. É vinte. É, eu vou ser o pegador. É isso, meu amor. Você é o pegador. Tá, eu vou ser o pegador. Vamos lá, gente. Eu vou aqui. Valendo. Eu vou ser o pegador, tá? Tá. Não, não. Tá, não. Vinte segundos. Eu vou ser o pegador. Vem, 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 vem. Não mexe nas suas balinhas, não, tá? Senão elas vão sair. Vamos fugir. Epa, já achei bala aqui. Ó o Luquinhas ali. Olha ele ali. Eu achei mais uma bala. Tá, tá, tá. Eu vou pegar aqui. Vou pegar. Pronto. Olha lá o Luquinhas. Olha lá. Ó, baby. Você tá com a mão cheia? Você tá com a mão cheia? É. Pior que vai ser muito difícil o Dery engatilhar, baby. Eu acho que você vai ter que carregar essa aqui também. Eu só vou ser carregada. Então, carrega essas duas, baby. Porque senão como é que o Dery... Ai, olha. Corre, corre, corre. É o Lucas, baby. É o Lucas. Eu mato ele. Pera aí. Vamos atirar nele. Tiro. Peguei. Peguei. É o Lucas? Eu também. Dei um tiro no Lucas. Cadê? Baby. Vem cá, vem cá. Vem pro cantinho. A gente vai fazer a nossa base aqui. E tem outra espingarda. Tá? A gente deixa a espingarda aqui. Vamos lá. Eu acho que o Lucas vai vir por aqui. Dois tiros. Ha, ha. Ai. Um. Ha, ha, ha. Três. Eu também levei. Rapaz, eu vou dois tiros. Ah, quase. Quase. Ai. Achei. Baby. Pega a bola. Pega a bola. Ai. Pera aí. Dei três tiros no Lucas. Deu quatro? Três tiros no Lucas. Eu dei dois no Gabriel. Então tá. Gabriel me deu um. Eu levei dois ou três. Eu não sei. Eu vou a cabeça. Pera aí, Baby. Ela vai te matar também. Cuidado. Eu vou pegar. Tá, tá. Vem cá, vem cá, vem cá. Dei, eu sou o pegador. Tá. Dei. Dei. Oi, meu amor. Dei, cuidado que eu te mato porque eu sou o pegador, tá? Não, meu amor. Eu sou do seu time. Eu sei você e meu time e eu não te mato porque eu sou o pegador. Ai, tem uma bala. Pega aí. Pega aí. Eu tô aqui, meu amor. Caiu minha bala. Tá, meu amor. Me dá suas balas que eu seguro. Me dá aqui. Eu seguro. Me dá aqui. Ai, corre. Não pegou. Vem, Baby. Pega esse lucano. Agora eu pego. Agora eu pego. Vou pegar. Quatro. Quatro lucas. O lucas já vai morrer. Morreu. Mas agora acertei. Um no Gabriel aqui. O que é? O que é? O que é? O que é? Vem cá, pega ele. Ah, eu tava sem bala. Ai, Jesus. Ai, caramba. Eu não tô aguentando. vem cá vem cá eu não estou aguentando Aloysia aqui mas agora acertei acertei um na Aloysia claro que acertei não acertou galera se inscreva no canal deixa o like e aperte para não perder as notificações e aí e aí